Além de livro, caneca, pôster e várias outras coisas, a gente também tem lingeries na loja da Tati. E aí, você já foi lá conferir? Porque todas elas foram escolhidas a dedo por mim. Corre pra você conhecer que, olha, tá maravilhoso. É só acessar lojadatati.com.br Um dos temas mais pedidos nessa sessão de vídeo é Clara e Cachoros. Como foi a Clara e os Cachoros até esse momento? Eu vou contar passo a passo pra vocês e que vocês entenderem. Uma das nossas grandes preocupações era que os cachorros não se sentissem excluídos quando a Clara viesse ao mundo. Então, desde a gravidez, a gente tentou incluir eles de todas as maneiras. Eu ficava mostrando a barriga, falando pra eles que tinha um neném lá dentro. Porque vocês sabem, eu sou essa pessoa louca que gosta de falar as coisas. Porque eu acredito que as pessoas e cachorros e pessoas e seres e humanos e todas as coisas vivas compreendem. Então, se você chegar aqui em casa e eu estiver conversando e você achar que eu tô falando sozinha, não. Tô falando com a planta. Na época, quando a Clara nasceu, a gente ainda tinha o Nesteira, né? Nesteira ficou aqui um bom tempo com a gente. Inclusive, pra quem não sabe, o Ernesto agora mora em Araxá. Numa casinha que ele tem um quintal muito maior pra ele andar e correr e cavar. Porque aqui em casa tava acontecendo dele fugir muito. E eu moro do lado de uma avenida e um dia ele quase enfiou debaixo de um ônibus. E aí a minha tia falou, preciso de um cachorro pra me ajudar a tomar conta da minha casa. E eu fiquei dois meses pensando se ia levar ou se não ia. Aí ele fugiu de novo. Eu falei, velho, eu não peguei o cachorro na rua pra ele morrer ou ser perdido. Enquanto eu tô aqui em casa, né? Eu tentei adestrar e a porra toda não funcionou. Levei ele pra Arachá. Na verdade, minha mãe levou porque eu não tive as caras de ir lá levar. E agora ele mora lá com uma tia minha. Eu vou visitar sempre que dá. E ele tá super bem, super de boa. Eu até tive lá uma semana depois que ele foi, querendo trazer ele de volta pra casa. Mas ele tava tão de boa que eu não tive coragem de fazer isso. Aí ficamos com o Charlie Dexter. Mas vamos começar no começo. Nos dias que eu soube que a Clara tava pra vir ao mundo, eu já fui preparando os cachorros mais assim. E aí eu e o Áurea a gente combinou que enquanto eu tivesse na maternidade com a Clara, ele iria trazer uma peça de roupa ou uma mantinha da Clara pros cachorros já irem cheirando. E aí o Nesteiro também tava aqui, então assim ele fez. Eu fiquei três dias na maternidade, dois dias e meio na verdade. E aí nos dias que ele veio pra casa, ele trazia a roupinha suja dela, mostrava pra eles cheirarem. Pra eles entenderem que ia ter um novo ser chegando já daqui uns dias, né? E aí quando eu e ela chegamos na maternidade, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar ela pros cachorros. E foi bem Rei Leão mesmo. Eu cheguei assim e falei, olha só sua irmãzinha. E aí sentei, fiquei com ela no colo baixinho, deixei eles cheirarem bastante ela do quanto eles quisessem. E aí fui lá e coloquei ela no berço. E aí tem um vídeo muito fofinho, que eu vou pedir o Léo pra colocar aqui na edição, pra vocês verem de novo, que o Charlie e o Dexter, eles ficaram pirados na Clara. No exato momento que ela chegou, eles ficaram doidão assim, entrar no berço e ver e conhecer e tal. Deixa eu ver a minha casa agora com a Clarinha. Aí ela já amou dois boideões, olha ali pra você ver. Tão empolgadaço. Eu já mostrei ela pra eles e tudo mais. Mas isso continua aqui. Ela tá aqui agora. Boazinha no cantinho dela. E os protetores estão aí, olha lá. Ai, que fofura. Não pode, ela vai dormir. E desde então a gente passou a ter uma outra preocupação, que era de não dar apenas atenção pra Clara e acabar esquecendo os cachorros de lado. Então eu e o Áureo, a gente ficava se policiando o tempo inteiro. Tipo, enquanto um tava com a Clara, o outro tava dando atenção pros cachorros, levando eles pra darem uma volta, brincando com eles, esse tipo de coisa. E a gente teve muita ajuda também das pessoas que vieram visitar a gente, que todo mundo já conhece eles e gostavam dos cachorros e também brincavam com eles, além de ver a Clara e curtir a Clara também. E eu acho que foi isso que fez eles não terem ciúme, assim. E a gente também, em momento algum, ficou tirando eles do espaço deles. A gente não fechou eles em lugar diferente, a gente não mudou a rotina deles. Eles sempre subiram na cama e sempre subiram no sofá. E eles continuaram podendo subir na cama e podendo subir no sofá. E é engraçado porque eles foram muito cuidadosos desde o começo, assim, com ela. Até porque eu ficava muito tempo com ela no sofá, né, nos primeiros dias. E aí eles subiam ou ficavam em pézinho, assim, cheirando ela. Vou pôr umas fotos pra vocês verem. Eles chegavam a deitar pertinho dela, assim, e nunca teve problema nenhum. Zero questões. Sempre foi muito de boa. Mas a gente também nunca ficou apavorado deles chegarem juntos, sabe? A gente sempre tratou tudo com naturalidade e ficava explicando pra eles. A irmãzinha, fragilzinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado, blá blá blá. Mas nunca foi abrupto. A gente nunca empurrou, bateu, tirou eles de lado. A gente sempre tentou explicar. E quando a gente achava que eles estavam chegando perto demais, ou lambendo demais ela, a gente tirava eles, abraçava, e aí colocava eles no chão pra lá, assim. E a mesma coisa acontecia com o Ernesto. Não era só com os pequenininhos, com o Ernesto também. E ele era o que mais ficava empolgado em volta delas. Vocês precisavam de ver, gente. Era uma abanação de rabo, assim, e muito louco, e cheirando ela com aquele narigão, e ela pequenininha. Era a coisa mais fofa do mundo. Acho que se ele estivesse aqui em casa hoje em dia, ela estaria andando de cavalinho nele, com certeza. E aí, como tudo não são flores, chegou um momento em que aconteceu um pequeno incidente. Vou deixar vocês tentarem adivinhar. O que vocês acham que aconteceu quando a Clara começou a engatinhar? Qual foi o primeiro lugar que ela foi quando ela descobriu que ela podia engatinhar? Exatamente, o rabo do cachorro, é claro, né? Porque eles sempre conviveram juntos. Teve um dia que ela estava em cima da cama, estava eu, ela e o Dexter em cima da cama. O Dexter estava deitado de boa no cantinho dele, e ela estava começando a engatinhar. E aí, nesse dia, foi o dia que ela, entendeu, né? O nome do Matopeia? Não. Foi o dia que ela realmente engatinhou no rolê. E aí, cara, eu estava achando tudo lindo, muito fofo, e olhando e observando, e ela foi. E na hora que ela foi, ela foi com tudo no rabo do Dexter. E aí, gente, o cachorro convivia com ela a vida inteira. Nunca tivemos problemas nenhum. Só que nesse dia, é óbvio que ia ter alguma coisa, porque o cachorro não estava acostumado com aquele ser se movendo naquela velocidade. Nem eu estava e estava achando muito fofo. Menos ainda, ele estava acostumado com alguém puxando o rabo dele do nada. Então, ela engatinhou, foi direto no rabo dele e puxou. Ele assustou, estava dormindo, assustou, e virou para o lado dela, e foi em cima dela. Só que ele não foi com força, e não foi para machucar. Ele só encostou nela, ela ficou muito assustada. E aí, ela chorou, e ele ficou super grilado. E aí, eu expliquei para ele que ele não podia, expliquei para ela que ela não podia puxar o rabo do cachorro, e todo mundo ficou de boa em poucos segundos. Daí, eu coloquei ela em cima da cama de novo. O Dexter continuava em cima da cama. Ela foi engatinhada de novo. O que ela foi fazer? Exatamente, puxar o rabo dele de novo. E aí, eu entrei e expliquei para ela de novo. Falei, não pode, blá, 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 blá. Desde esse dia, o Dexter ficou um pouco inseguro com ela. E é engraçado isso, porque eu sempre achei que quem ia ter ciúme em algum momento ia ser o Charlie, porque ele é o primeiro cachorro, né? E ele é muito apegado e muito mimado. Sempre foi muito mais mimado que o Dexter. E não, cara, foi o Dexter que encrespou com ela. E daí, para frente, ele não dava moral para ela mais. Não ficava perto. Ela chegava perto, ele saía fora, para não implicar com ela e tal. Em um momento ou outro, ele resolvia que queria brincar com ela. Mas aí, ele chegava e ficava pulando na frente dela assim, tipo, chamando para brincar. E aí, ela meio que... e ele saía fora. Quando era ela que chegava perto dele, ele vazava. Ou seja, ele só queria brincar na hora que ele queria. É um cachorro bem decidido, entendeu? Se não era na hora dele, ele não quer e pronto, acabou. E aí, a Clara começou a andar. E aí, ela começou a andar atrás deles. Porque é muito divertido para ela, né? O Dexter continuou nessa. Em alguns momentos, ela ia muito acelerada em cima dele. Ele dava uma roseladinha para ela. A gente sempre estava perto o tempo inteiro. Porque eles estavam juntos, né? Criança pequena, você sempre está perto da criança. Não tem outro jeito. Porque você nunca sabe o que ela vai fazer. Então, a gente sempre via acontecendo. E ele dava uma rosnada para ela, mesmo que chegou a avançar. E aí, toda vez que ele rosnava, a gente repreendia ele. E falava para ela não chegar naquela velocidade. E ir devagarzinho e fazer carinho nele. Aí, rapaz. Há mais ou menos um mês atrás, o Dexter ficou muito doente. Quem me acompanha no Instagram, até teve algumas notícias lá que eu andei postando. Se você não acompanha, é arroba cdseuomenina. Vai lá acompanhar que eu posto muita coisa nos stories do dia a dia. Inclusive, da Clara também. Ele começou a ter falência no fígado. Ele ficou com o fígado muito comprometido. Ficou com a pele toda amarela, com o olho amarelo. Aí, a gente chegou a achar que ele não ia dar conta de recuperar. O fígado é um órgão que regenera e tal. Mas ele estava muito ruim. Tipo, o exame dele podia dar até 88 de TGP. Eu acho que é isso que chama. O dele deu 892. Assim, estava muito comprometido. Então, ele ficou muito apático, muito quietinho no canto dele. Ele ficou sem comer quase 20 dias. Emagreceu muito, apesar de que era obeso. Então, hoje ele só é um cachorro normal. E aí, cara, depois disso aí, a parada mudou toda. Porque a Clara, não sei se é porque de tanta gente pegar mais no pé dela, pra ela não chegar em cima dele, não ficar indo atrás dele. Ela começou a ficar muito mais de boa com ele. Então, ela chegava perto dele muito devagarzinho. E ela ia fazer carinho. E ela fazia carinho mesmo. Passa a mãozinha assim nele. E no Childe, ela sempre fez isso. Sempre foi de boa. O Childe não tem problema nenhum com ela. Tipo, se ele estiver em cima do sofá e ela resolver sentar do lado dele. Ela vai sentar do lado dele. Vai fazer carinho nele. Vai pegar na orelha dele. Ele não tá nem aí. Pira que segue pra ele. Tanto faz. Agora, se fosse o Dexter, ele ia ficar estressado. E aí, enquanto ele estava doente, ele aceitou muito. Não sei se é porque ele estava muito prostrado. Mas daí, beleza. Tratamos o Dexter. E agora, ele já está bem melhor. Ele ainda está em tratamento. Mas ele chegou a ter que tomar soro subcutâneo todos os dias. E hoje em dia, não está tendo mais. Ele está tomando só medicação oral. E agora, cara, ele já está de boa. Animado, comendo e tudo. E ele é um outro cachorro com ela. É incrível agora. Porque nós compramos uma caminha montessoriana pra ela. Até falei que vou falar sobre autonomia aqui no canal. Se inscreve pra você não perder. E agora, ele dorme dentro da cama com ela. Ele passa o dia inteiro no quarto dela. Tipo, ela sai pra ir pra escolinha. Ele vai lá e deita. E fica lá esperando ela. Quando ela está brincando na sala, ele deita lá na sala. Ou senta do lado dela. E fica lá junto com ela. E ela chega perto dele. E ele não corre. Não fica bravo. Nada. Ele aceita o carinho. E eu achei muito engraçado. Porque assim, não sei o que virou a chave pra ele. Não sei se foi porque ele percebeu que ela consegue ser cuidadosa. E não vai machucar ele. Nem vai, sei lá, causar nenhum dano pra ele. E aí, agora ele tá aceitando melhor. Mas é muito fofo. Achei muito fofo. A gente só não deixa eles dormirem a noite inteira com ela lá na caminha. Porque o Charlie também vai pra lá. Inclusive, quando ela não tá lá, ele fica muito tempo na cama dela. Porque o Charlie ronca, sabe? E aí, a gente fica olhando ela na camerazinha e dormindo. E aí, às vezes, eles estão dormindo todos. E a gente escuta um barulho e acorda assustado. E é só o Charlie roncando. Então, pra gente conseguir dormir a noite inteira, ele dorme lá no quarto com a gente. Tanto ele quanto o Dexter. E também porque, se eles vão deitar com ela junto, na hora dela dormir, seja a soneca do dia ou de noite, ela não consegue desligar. Ela fica brincando com eles, arrastando ursinho de um lado pro outro e tal. E não deita pra dormir. Aí, se eu tiro eles no quarto, ela vai e deita sozinha. E o mais legal dessa história dos cachorros, é que eu sempre achei que os cachorros iam tomar a comida dela. Porque, né, gente? O tamanho da pessoa. A mão dela tá na altura da boca deles. E ela fica andando com comida de um lado pro outro. Eu imaginei que eles iam roubar a comida dela o tempo inteiro. Só que isso não acontece. Ao menos, não acontecia, na verdade. Ela passou muito tempo andando e com comida na mão e nada acontecendo. E toda vez que ela tá comendo na mesa, na cadeirinha dela, eles ficam embaixo esperando ela oferecer as coisas, porque ela oferece e deixa cair no chão pra eles comerem. Só que você vê como que a maldade é inerente ao ser humano, né? Vem de fábrica, porque além dela oferecer, muitas vezes ela oferece e eles ficam em pezinho pra pegar na cadeirinha. Ela puxa a comida de volta e dá risada. E ela fez isso muito, tipo, desde que ela começou a comer as coisinhas dela, ela sempre ficava nessa de zoar com a cara deles. E ainda assim, eles foram respeitosos com ela praticamente um ano que ela começou a comer essas coisinhas com seis meses, né? Agora ela já tá comando seis meses. E aí agora, de poucas semanas pra cá, aconteceu que o Childe deixou de ser trouxa. O Dexter ainda respeita. Ele não tira as coisas na mão dela, nem nada parecido. Agora o Childe não. Por quê? Porque agora, além de oferecer e puxar e dar risada, o que ela faz é que ela pega a comida e sai correndo pra ela ver o Childe correr atrás dela. Então ela corta a comida na mão, o Childe vai atrás e ela fica rachando os bicos do cachorro tá comendo atrás dela. E aí chega uma hora que o Childe cansa de ser trouxa e vai lá na mãozinha dela e pega a comida. Só que ele não morde, ele não vai na mão, ele vai na comida que tá sobrando pra fora e puxa. E aí, às vezes, ela fica chateada e fica brava e grita e chora. E aí eu falo pra ela, você tá fazendo hora com a cara deles, o que você queria? A vingança nunca é plena, mata a alma, entendendo, mas os cachorros, você vinga, minha filha. E o Childe até que corre atrás dela também, sem ela tá com comida na mão. Se ela estiver correndo e ele estiver, ele vai brincando e tal. E aí é muito fofo, cara. É um abraço. É tão bom que eles se deram super bem. Mas eu acho que o fato que fez eles se darem super bem foi o jeito que a gente lidou com o rolê, sabe? Porque se a gente tivesse sido, sei lá, agressivo de alguma maneira pra tirar eles de perto dela e tal, eles não teriam esse apego. Nem ela teria esse tipo de apego. Não sei, não sei explicar pra vocês também. Às vezes é isso que é bonzinho demais. Mas enfim, tô triste porque o Dexter passou maus bocados, porém tô feliz porque depois desses maus bocados, ele tá mal de boa com ela e ela com ele. Achei fofinho demais. Se inscreve no canal pra você não perder nada, viu? É isso aí. Falou, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho